A CIDADE NO BRASIL Ele não é um cachorro. Ele é da família. E aí, filhão? Vem cá, garota! Ele parece zangado. Você tá bem? Eu estou bem. Muita saudade, é só isso. Tá bom, cachorrinho? Me leva! Me leva! Você quer que eu peça ajuda? Não, não. É tudo brincadeira. Você tá cheio de graça hoje. Quer sair pra passear, não é? Calma aí. Olha, eu já volto. Quer saber, pode esquecer. Eu tô caindo fora. Eu não quero sair com o cara todo mordido de cachorro. E aí, o que que ele tá fazendo agora? O que que é isso? Não. Não esquenta pra ele, não. Ele sempre faz isso antes de dormir. Onde é que a gente tava, hein? Ah, ovinho!